Música Sou pedagogo salesiano em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Rio do Sul, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Rio do Sul, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana da cidade de Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Rio do Sul, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande e Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande do Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana em Ascurra Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande do Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana em Ascurra Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande do Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana de Ascurra Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Santa Rosa, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Sou pedagoga salesiana em Santa Rosa, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Sou pedagoga salesiana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana de Ascurra, Santa Catarina Sou pedagoga salesiana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana em Ascurra, Santa Catarina Sou pedagoga salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sou pedagoga salesiana de Ascurra, Santa Catarina Sou pedagoga salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana de Ascurra, Santa Catarina Eu sou pedagoga salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande, Rio Grande do Sul Eu sou pedagoga salesiana do Rio Grande, Rio Grande do Sul Tchau.